Vivo do calor Mãe, mãe, canta a cigarra Na saudade desse mar Este oeste Vivo do calor Dia e noite Sai, custas os teus Sinceramente Não vai dar-te saudade É como se de repente Faltar-te para o luar Sei que se une A mim Fala-me mais alto Mas meu vizinho Quero adorar o seu perdão Onde sabe que meu peito Não aguenta a solidão O meu amor por caridade Não deixe a saudade Não faça fazer Sem, sem, sem Vivo do calor O que é bom? É, se tem que me olhar Se não há um tempo, você vai Viva, 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 vai Dos teus abraços O meu amor é que eu faço Nesta vida sem você Vai, vai, perdoe A cegar A saudade e a desamada Que és de perfeir Como é que é, mamãe? Minha noite Sai dos meus Dos teus Sinceramente Não vai dar-te a saudade É como se de repente Me faltasse com o mar Sai Que se o mundo Em mim Cala mais alto Mas meu benzinho Quero agora o seu perdão Onde ele sabe que meu peito Não aguenta a solidão O meu amor é por caridade Me deixe na saudade Não faça parecer Porque você foi embora Se até a minha viola Sempre falta de você Vá lá Vai já Vá lá Vá lá E por favor Dos teus abraços O meu amor é que eu faço Nesta vida sem você Para o mar e o tempo da cidade A saudade de se amar Mas que o meu frio Vá lá! Dia e noite Eu sei Os pés dos teus Sinceramente Não vai lá para suportar É tudo de repente Não vai lá para seu próprio ar Sei Que o seu homem Tem que Fala mais alto Mas que eu ensino Que agora o seu perdão Encontre o salto do meu peito Não aguenta a solidão O meu bom de muita caridade Não me deixe na saudade Não me faz aparecer Porque hoje eu vou embora Se a terra e a viola Sinto a falta de você Meu bom de muita caridade Não me deixe na saudade Não me faz aparecer O meu bom de muita caridade Sinto a falta de você Meu bom de muita caridade Se a terra e você Nos vemos Meu amor, por caridade Não me deixe a saudar Não faz aparecer Porque vou-te por mim fora Sentei a minha viola A falta de você Meu amor, por caridade Não me deixe a saudar Não faz aparecer Porque vou-te por mim fora Sentei a minha viola Sentei a falta de você Ora, meus amigos, a vossa atenção Alguém perdeu a chave De um veículo Também é fácil saber Quem tiver perdido a chave Simplesmente chega ao carro e não amava A chave está aqui comigo Como é que é o porto das chaves? Mas dava-te palmas a este senhor Que é que eu vou-te ganhar uma morta Mais um pouco, ganhavas uma ida e volta à pé até a casa Mas alguém encontrou a chave e veio aqui devolver Pronto, ainda bem Vamos a mais uma Vamos lá, meus amigos, a chave e veio aqui Vamos lá, meus amigos, a chave e veio aqui Amarelo é ouro e branco é prata Amarelo é ouro e branco é prata Amarelo é ouro e branco é prata Vem cá na boca de caimanta Amarelo é ouro e branco é prata Vem cá na boca de caimanta Puxa! Vem cá na boca de caimanta Vem cá na boca de caimanta Vem cá na malco é tudo Vem cá na Widow E vem cá na manhã Vem cá na malco Vem cá na mk Vem cá na perna Vem cá na galina Vem cá na manhã Vem cá na mira E branco é prata, e encarnada a boca de cana e mata A marada é ouro, e branco é prata, e encarnada a boca de cana e mata Quando eu te vejo, quando eu te vejo, diz-me como é meu coração, meu coração a saltar Diz-me que linda, diz-me que linda, diz-me que linda briga para ele, para ele forçar Amarelo é ouro e branco é prata Tem a canada à boca de cana e mata A canada é ouro e branco é prata Tem a canada à boca de cana e mata Tava alho Amarelo é ouro e branco é prata Tem a canada à boca de cana e mata Amarelo é ouro e branco é prata Tem a canada à boca de cana e mata Tava alho é ouro e branco é prata Tem a canada à boca de cana e mata Tava alho é ouro e branco é prata Tava alho é ouro e branco é prata Ora então, como houve uma senhora que pediu uma balsa com toda a sua delicadeza, vou então tocar uma balsa para oferecer a essa senhora e a todas as pessoas presentes nesta sala. Está bem? Vamos lá então. Pois? Já vai, já vai, já vai, só um segundo. Só um segundo que a minha gaita só dá uma de cada vez, não sei como é que é a vossa gaita, mas a minha é assim. Acho que vou ser despedido hoje, não é, por nada. Olha lá, salve! 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 Salve! Olha lá, 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 salve! Lá, salve! Vamos lá, salve! Olha lá, salve! Olha lá, salve! Ao subir-me na serra Vai-se-me como a fazer Ao subir-me ali na serra Vai-se-me como a fazer Mas tu me sado a descer O que me vai-se escondendo Mas tu me sado a descer O que me vai-se escondendo Maltai a chuva fria Salpicos no come cai Maltai a chuva fria Salpicos no come cai Abelhas no come picam Lagartos no come sai Abelhas no come picam Lagartos no come sai No ar crepuscular Tudo no que me escurece E no ar crepuscular Tudo no que me escurece Pílacos no come brilhão Para o luar não aparece Pílacos no come brilhão Para o luar não aparece Agora lá vamos nós destruir a serra O como naquela serra E quando chega o inverno A neve no come cai O cume fica tapado E ao cume ninguém vai O cume fica tapado E ao cume ninguém vai Agora é a parte pior Mas a tristeza se acaba E de novo vem o verão Mas a tristeza se acaba E de novo vem o verão A neve no come sai E todos ao cume vão E todos ao cume vão Ora aí está O fundo daquela serra Trabalho